Paulo Rodrigues, programa Carros e Companhia. Nós estamos em Dubrovnik, que é o estado local aqui, é Trestenic, no sul da Croácia, à beira do Mar Adriático, onde a Peugeot aproveita para reunir a imprensa mundial e lançar este modelo aqui, o Peugeot 3008, um crossover excepcional que nós estamos testando. E apresenta também amanhã o 308cc, que você vê mais adiante a matéria. A partir de agora, eu conto para vocês como foi o test drive deste Peugeot Crossover 3008 aqui na Croácia. Confira aí. Um, dois, três. Aqui na apresentação mundial do Crossover 3008 da Peugeot, nós conversamos com o Marcos Breer, que é diretor de comunicação social da Peugeot do Brasil e que trouxe um grupo de brasileiros para conhecer este carro. Amanhã vamos conhecer e testar o 308cc. Agora, o Crossover é agradável. E o lugar também é magnífico, né, Marcos? Acho que é uma boa combinação, né, Paulo? O 3008 que a gente está lançando com essa paisagem espetacular aqui da Croácia. Realmente, o carro, ele entrega uma série de atributos, né, que a gente encontra num automóvel sedã convencional, com SUV, com uma minivan. Ele traz isso tudo num carro só. Acho que esse é o grande diferencial do 3008. O que você destacaria no carro, assim, o fator mais importante dele? Eu acho que é essa versatilidade dele, né? Ele não é um conceito só. Ele reúne três em um só. E, além disso, a modularidade interna dos bancos, eu acho que depois você vai poder mostrar para os seus espectadores. É uma coisa impressionante como você consegue aproveitar os espaços desse carro, seja para uma família grande ou só para você e sua esposa. Enfim, tem uma série de porta-objetos que dá para aproveitar. E a tecnologia, né? A gente viu um painel com o velocímetro escamoteável em vidro, que não atrapalha a visibilidade enquanto você está conduzindo o carro. E a particularidade de o painel envolver você como se você estivesse num automóvel, não num carro tão mais elevado, como uma mistura aí de SUV, né? Há uma expectativa de data para a chegada dele no Brasil? Não, ainda não tem uma data definida. A gente está trabalhando com a ideia de importar, né? Mas ainda não tem uma data, não. Então, ainda temos que esperar mais um pouquinho. Agora, o carro mesmo chegando daqui a um ano no mercado brasileiro, chega bem, né? Porque ele é um carro super equipado, gostoso, uma ergonomia excelente, uma dirigibilidade confortável, né, Marcos? É, geralmente a Peugeot tem por tradição sempre entregar para os clientes um carro com muitos equipamentos. E com o 3008 não pode ser diferente. Ele é um carro que já traz uma série de equipamentos de conforto e que para o brasileiro a gente não vai deixar, não vai privar nenhum equipamento se ele um dia chegar lá para a gente. E aproveitando a gente aqui na classe, falar um pouco lá do Brasil. O que é que temos para esse ano programado no Brasil, no nosso mercado? Esse ano é um ano de consolidação da família 207. Que a gente lançou no ano passado. Então, esse ano é o nosso ano de plenitude. É o ano que a gente vai poder abastecer o mercado com o Passion, 207 Passion, que está faltando. A procura é enorme. A 207 Escapade, que ainda nem todo mundo conhece. Então, é um ano que a gente está trabalhando para que o nosso cliente, o nosso consumidor conheça toda a família, ainda mais 207, tenha a chance de comprar.